Paulo César Farias, 50 anos, empresário alagoano e influente no meio político, PC Farias, como era conhecido, era tesoureiro de campanhas eleitorais de políticos influentes no final da década de 80. As mortes de Paulo César Farias e da namorada dele, Suzana Marcolino, ainda são mistério para a justiça, a polícia e a opinião pública. Anos depois, dois tiros e o mistério que intriga a polícia até hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma do que aconteceu, foi um assassinato seguido de um suicídio. A família de Suzana rebateu a versão da polícia. A relação dela era uma relação normal, ela muito feliz, muito alegre. Noite do dia 22 de junho de 1996, PC e a namorada Suzana Marcolino recebiam amigos na casa de praia dos dois, em Guaxuma, no interior de Alagoas. Mais tarde, o casal é visto discutindo na varanda da casa. Os gritos chamam a atenção dos seguranças. PC diz que está tudo bem e dispensa os convidados. Em seguida, o casal se recolhe para o quarto. Na madrugada do dia 23 de junho, dois tiros são ouvidos. A notícia da morte de PC Farias caiu como uma bomba. Dentro do quarto, os corpos do casal em cima da cama davam início a um dos casos de maior repercussão da história policial do país. Na época, foi levantada a hipótese de que Suzana Marcolino, depois de uma discussão acalorada com o namorado PC Farias, teria atirado no empresário e depois tirado a própria vida. Essa foi a versão apresentada por um perito da Unicamp na época e também pelos seguranças do empresário. Foi o caso do segurança Juarez. Eu acho que a realidade foi essa que foi concluída. Ela matou ele e se matou. Mas a história nunca foi comprovada de fato. Após uma rápida perícia, o local do crime foi liberado. Tiraram tudo do lugar, limparam a casa, sumiram com as provas. Afinal, foi um crime passional motivado por ciúme ou um duplo homicídio por motivos ainda não esclarecidos? Para se entender todas as possibilidades do caso PC Farias, é preciso antes se lembrar da fortuna que ele movimentou. As causas enigmáticas podem estar ligadas ao chamado esquema PC, aquele que movimentou um bilhão de dólares. Os homens que faziam a segurança de PC Farias eram quatro policiais militares. Como eram os únicos que estavam na casa, além do casal, foram apontados como os principais suspeitos pela morte de Suzana e PC. A Deildo Costa dos Santos, Reinaldo Correia de Lima, filho, Josimar Faustino dos Santos e José Geraldo da Silva. Os quatro seguranças de PC Farias. Dos nove, apenas os quatro seguranças que estavam na casa foram pronunciados, quer dizer, acusados formalmente como autores do crime. Assassinos ou testemunhas oculares de um crime cercado de mistério. Em 1999, a justiça indiciou nove pessoas no processo da morte de PC. Um deles, o deputado Augusto Farias, irmão de Paulo César. Anos mais tarde, um novo laudo pericial derruba a tese de crime passional. Homicídio seguido de suicídio. O argumento foi embasado de acordo com a trajetória dos tiros que mataram o casal. A conclusão foi de que houve um duplo homicídio. Mas, então, quem atirou? Teria que ter muito resíduo de pólvora e de outros produtos químicos que são expelidos. Principalmente por ter sido um revólver, que é uma arma que, filmados em câmera lenta, mostram isso muito bem. Que espalha muito fragmento, muito resíduo. Muito difícil a pessoa não ter elementos aí residuográficos. Se deu dois tiros em seguida, como teria sido a versão oficial. Essa hipótese do crime passional também nunca ficou confirmada. Porque não havia nenhum indício, nenhuma garantia de que o PC queria abandoná-la. Isso foi uma coisa que, aparentemente, foi criada depois. 17 anos após a morte de PC Farias e Suzana, os quatro seguranças foram absolvidos pelo tribunal do júri. No entendimento dos jurados, os seguranças tinham por obrigação profissional garantir a vida do casal e não provocar a morte. PC Farias chegou a ser condenado a sete anos de prisão no regime fechado por esquema de corrupção em campanhas eleitorais. Antes de ir para a cadeia, ficou 152 dias foragido da justiça e, ao ser descoberto, cumpriu apenas dois anos. Ganhou liberdade condicional seis meses antes de ser encontrado morto. Alguns detalhes ainda chamam a atenção nas investigações da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Suzana Marcolino media cerca de 1,57m de altura. No primeiro laudo, a perícia indicou que ela teria 1,67m. Para este perito criminal, a diferença na estatura influenciou diretamente na trajetória da bala que atingiu Suzana. A trajetória do projétil que a atingiu não combinava, digamos assim, com a trajetória do mesmo projétil que, depois de transfixar o corpo dela, teria também transfixado a parede atrás dela. A entrada do projétil na parede era muito mais alta do que deveria ser. Para uma pessoa mais alta, daria certo. Então, havia um descompasso entre esses dois pontos. E, por isso, talvez ela tenha sido esticada na primeira perícia, para que desse certo. Por conta desse detalhe, o caso, que havia sido arquivado, foi reaberto em 1999. Os quatro seguranças de Persefarias, que estavam na casa no dia do crime, foram indiciados como coautores do duplo assassinato. Eles tiveram a prisão decretada pela Justiça Lagoana e acabaram soltos por meio de eliminar. Mas se os seguranças foram apontados como coautores, quem seria o autor dos disparos que mataram o casal? Eu sempre achei aquela foto, desde o primeiro dia que eu vi a foto oficial, né? Porque também só tem, acho que uma ou duas, não tem mais. Eu sempre achei aquela foto cinematográfica, hollywoodiana. Ninguém morre daquele jeito. Então, sempre me pareceu que o corpo foi ajustado ali, foi colocado. Quando a equipe da Unicamp, por exemplo, chegou lá, já estava tudo bem limpo, né? O colchão tinha sido queimado, a roupa de cama também, o chão tinha sido lavado, não havia mais nada. Um novo personagem se encaixa no quebra-cabeças. Augusto Farias, irmão de PC Farias, é indiciado por ser mentor intelectual dos crimes. Augusto, que na época era deputado estadual, sempre negou o envolvimento nas mortes do irmão e da cunhada. Três anos depois, o Supremo Tribunal Federal mandou arquivar mais um caso por falta de provas. Crime de bem definido, duplo homicídio, mas sem autor, sem autoria. Houve erros? Sim, houve muitos erros. Mas eu não acredito que esses erros tenham sido só erros técnicos. Eu acho que foram erros intencionais. Alguns deles foram erros intencionais. O curioso é que, mesmo assim, apenas os quatro seguranças foram a júri popular. E, ao contrário da decisão da PGR, os jurados entenderam que o casal foi, sim, assassinado. Mas, em 2013, todos os citados do inquérito foram absolvidos. O Balanço Geral também conversou com Ana Marcolino, irmã de Suzana. Ela contou que, na época, a família teve que deixar o estado de Alagoas, porque foi ameaçada por pessoas supostamente envolvidas no crime. A gente conversava debaixo de um pé de mangueira, porque eu recebi um telefonema dizendo que as paredes tinham ouvidos e que a gente fosse comedido em tudo. Aí, aquilo era muito chocante, né? E nós vimos, assim, como uma ameaça. Por isso que a gente combinava tudo debaixo de um pé de mangueira enorme que tinha aqui na minha casa. Eu hoje moro na mesma casa, né? Suzana nunca havia reclamado do relacionamento. Anos mais tarde, a família chegou a descobrir várias fotos do casal feliz. Paulo César Farias tinha um relacionamento tranquilo com toda a família. A quantidade de fotos que tinha meu filho na piscina com ele, a gente ainda tem. Eu no jantar, meu sogro, minha sogra, meu ex-marido, todo mundo junto. E era um relacionamento bom, porque ele dizia assim, Ana Luísa, você vai ficar como radialista a vida inteira? Você não é jornalista? Você precisa crescer. Ele impulsionava as pessoas. Quanto às acusações contra Suzana Marcolino de ter assassinado o PC Farias e depois se matado, Ana Luísa contou que a irmã estava no momento feliz do relacionamento e não tinha motivos para tirar a própria vida. Não houve suicídio, não houve assassinato, né? O que houve foi um duplo homicídio. E o que a gente até ainda se alivia é que inocentaram Suzana Marcolino. Isso é muito importante. Foi a época que a gente viu a minha irmã mais feliz na vida dela. Incrível isso. Para Ana Luísa Marcolino, só quem estava na casa sabe o que realmente houve. Também questiona o fato do inquérito ter sido arquivado e os quatro seguranças inocentados. É algo constrangedor de você saber que há um antagonismo na lei ou na justiça, não sei o que explicar, muito grande, onde se encontra a inocência de Suzana Marcolino e ao mesmo tempo se limita, a justiça se limita a uma clemência ou a um perdão das pessoas que estavam na casa no momento, naquele dia. Eu acho que é mais um crime que ficará aí na história, mas um crime não resolvido, que não é incomum nesse país. O que ele quis dizer? Um crime sem solução. E devido ao sucesso desta série, exibida no Balanço Geral esta semana, semana que vem teremos novos capítulos. Esta semana a gente fez Persefarias, a gente fez o rapaz que morreu na piscina da USP, a gente fez o crime da Rua Cuba, a gente fez também a família Pesseguini, aquele garotinho com os pais policiais. Semana que vem traremos novos episódios desta série Crimes Sem Solução.